Ê, baixa a bola, meu coro! Ê, qual é? Qual é? Tu vai mesmo? Vai esse cara aqui mesmo? Ê, ê, peraí, vôvô! Me fala, pô, o que foi que rolou? Que malmão é esse, pô? Baixa a bola, vice... Baixa a bola, vóvô! Baixa a bola, vice... Para, vôvô! Para, pô! Para, vôvô! Rapaz, esse quarto aqui, vôvô, esse quarto... Se você não me respeitar, eu não me respeito, não. Entendeu? Ó, eu vou dizer a você, você pode ser comissário, pode ser delegado, pode ser a porra. Agora tem que me respeitar. Baixa a bola, uma porra! Ó, eu vou dizer logo o negócio do senhor. Se é pra casar, o senhor é um homem de boa condição... Oxe! Oxe, chega aqui, maltratando, cabeça... Baixa a bola, meu coro! Ai, paraí, pôvô! Paraí, paraí, paraí! Para, parou, parou! Parou, parou! Manda baixar a bola, manda baixar a bola! Parou, parou! Manda baixar a bola! Manda, seu filho de rapariga! Manda baixar a bola, seu filho de rapariga! Ei, ei! Manda baixar a bola! É bem assim, não! Ei, peraí, vovô! Mande! Peraí, deixa de violência, pô! Ei, senta aqui, que eu vou lhe dizer agora. Menos, Ju, a gente teve uma viagem tranquila, a gente ficou de boa, viajou junto. Baixa a bolinha, viu? Na bola, uma bola! Baixa a bola! A gente tá... Não, não! Eu tô fazendo um negócio pra você, é um negócio... Calma, velho! É chegar aqui no sítio, não é, essa porra? Não, não! É chegar aqui, o senhor fica com o dinão da sua bolada, pô! Não, mas por que você já veio? Vem cavar essa porra, esse cara, vai agora nem vai derrubar a minha casa! Olha, eu vou dizer lá, eu vou lá, eu vou desligar as casas pra você! Baixa a bola, porra! Eu baixa a bola! Não, 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 essa porra! Baixa a bola, não! Tu já levou a sua apesada na barriga? A coisa daí? Dá, mano, olha a barriga aí, velho! Olha a barriga, olha a barriga, olha a barriga! Ei, não, eu só tô dizendo! Não, mano, não! Só tô dizendo! O olho vermelho é esse? Tava fazendo o que aí? Manda uma coisa aí na sua mãe! Ei, velho, ei! Baixa a bola, vovô! Você tá fazendo uma coisa por quê? Ei, tu tá demais, vizinho, velho! Oxi! Oi, oi, oi! Ei, baixa a bola, meu coro! Ei, qual é, qual é? Tu vai mesmo? Vai chegar aqui mesmo? Ei, ei! Pera aí, vovô! Tá bom! Calma, velho! Calma aí! Essa pessoa chega pra te dar um abraço, pra falar contigo que tu vem assim, olha! Oxi! Viu? Quatro! Cinco! Seis! Daquela conta! Oito! Cala a boca! Cala a boca o quê, filho de rapariga? Cala a boca o quê? Tu manda a sua cala a boca! Não, 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 não! Foi um rato que passou aqui! Pera aí, foi não! Não manda a sua cala a boca não, não foi? Dezoito metros! Dezoito? Pera aí, calma! Ei! Não interessa não! Calma! Dessa ponta até outra ponta interessa a minha pessoa! Dezoito por quarenta! Entendeu? Dezoito por quarenta! Dezoito é que sai! De quinto é que sai! Pronto! Não quero saber de nada não! Olha, eu vim só lhe informar aqui!